A L-115, zona rural de Giraldo Ponciano, proximidades do Conjunto Colinas, fica entre a cidade de Giral e Campo Grande. Um homicídio foi registrado por volta das 14h30 da tarde desta terça-feira. Segundo informações, o homem foi encontrado sem vida, caído aqui às margens da rodovia. Foram vários disparos de arma de fogo na altura da cabeça. Maciel Barbosa dos Santos, 26 anos. Ele tinha sido liberado do sistema prisional há cerca de três meses, inclusive monitorado por tornozeleira eletrônica. E o que teria acontecido? Até o presente momento, no local, polícia militar. E não se tem informações de fato aconteceu. Se pessoas estavam em carro, de motocicleta, ou até mesmo a pé, ou quem sabe até de bicicleta, para fazerem a execução de Maciel, de 26 anos. Apuramos que Maciel sequer estava dormindo na casa do pai. E tanta bronca que ele tinha aqui na região, entre Arapiraca e Giraldo Ponciano. Até porque Maciel já é velho conhecido da polícia. O crime que mais repercutiu e que ele tem envolvimento foi da morte do vendedor de joias. Fato que aconteceu na cidade de Arapiraca, quando o vendedor de joias, o comerciante, teria sido assassinado. Enfim, foi vítima de latrocínio. Durante as investigações, a polícia teria encontrado na casa de Maciel alguns relógios e também uma pulseira de ouro. Na oportunidade, ele foi preso e outras tantas vezes durante a sua vida no crime. Inclusive com envolvimento com o tráfico de drogas e também era usuário. Terminou sendo executado na tarde desta terça-feira, aqui às margens da rodovia L-115. Como eu já disse, a polícia militar foi acionada, aguardando agora tão somente o Instituto de Criminalística e também a equipe do IML da cidade de Arapiraca e, após os procedimentos, o corpo será recolhido para as dependências do Instituto Médico Legal na capital do Agreste, Alagoano. As imagens são de Antônio Pinheiro, aqui da região de Giraldo Ponciano, reportagem Walter Gomes. Obrigado. 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 Obrigado.